Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um programa Palavras de Francisco Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre o tema de junho Caminhar com Jesus em companhia dos santos juninos e o tema do programa de hoje é O Eloquente e Silencioso Coração de Jesus Em continuação ao discurso do Papa sobre Contemplando o Coração de Cristo podemos deixar-nos guiar por três palavras Recordação, Paixão e Conforto Ele ressalta o aspecto da paixão e afirma que recordar que o coração de Cristo não é uma devoção piedosa para sentir um pouco de calor interior Entretanto, é ver Jesus com um coração apaixonado ferido de amor dilacerado por nós na cruz O Sagrado Coração é o ícone da paixão nos mostra a ternura visceral de Deus sua paixão amorosa por nós e ao mesmo tempo sob o peso da cruz e cercado de espinhos nos mostra quanto sofrimento custou nossa salvação Na ternura e na dor esse coração revela, em suma qual é a paixão de Deus o homem E explica Francisco O que isso sugere? Que se realmente queremos amar a Deus devemos ser apaixonados pelo homem por todo homem sobretudo aqueles que vivem a condição na qual o coração de Jesus se manifestou Dor, abandono, descarte Porque, continua o Papa O coração de Deus dilacerado é eloquente Fala sem palavras Porque é misericórdia em seu estado puro Amor que é ferido e dá vida É Deus Vim descansar meu coração Em teus braços repousar Porque confio Deixo o meu fardo em tuas mãos Eu vim Deixar teu amor tocar As feridas e o lugar Onde sozinho Eu não posso alcançar Teu jugo é suave Teu peso é leve É manso e humilde Teu coração Descanso em ti Descanso em ti Vem descansar teu coração Em meus braços repousar Em meus braços repousar Vem e confia Vem e confia Põe o teu fardo em minhas mãos Oh vem Deixa o meu amor tocar As feridas e o lugar Onde sozinho Onde sozinho Já não podes alcançar Meu jugo é suave Meu peso é leve É manso e humilde Descansa tua alma Descansa tua alma Em meu coração Em meu coração Em meu coração Meu jugo é suave Meu jugo é suave É manso e humilde É manso e humilde Meu coração Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Pedimos Pedimos a graça Pedimos a graça De sermos apaixonados Pelo homem que sofre E pelo serviço Para que a igreja Antes de ter palavras Para dizer Possa guardar um coração Que pulsa de amor Amém Amém Meu jugo é suave Meu jugo é suave Meu peso é leve minuscansa e humilde Meu coração Descansa em mim Descansa em mim Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Tem novidade da banda Vida Reluz Para cantar e louvar as maravilhas da obra do Senhor Ouça Justo é o Senhor nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comete Paulinas Web Rádio 24 horas com você Você Vamos ver Amém Amém Vai ?